Estamos de volta, são 12 horas e 13 minutos, voltamos aí do horário político e claro, vamos falar de coisa boa, o bolo da vovó Tereza, sabor prestígio. E aí antes eu quero mandar um beijo para a dona Verônica e para o seu Saluxiano, eles aí que comandam todas essas gostosuras e hoje é especial, hein gente? Até um pecado a gente sentir esse cheiro, esse aroma inflindo no horário de almoço, olha só, não é fácil não. Exatamente, Ricardinho, uma delícia porque realmente está irresistível. Olha, se você quer participar, quer ter a chance aí de ter uma sobremesa no fim de tarde ou quem sabe logo após o almoço, se for aqui pertinho, né? É só ligar para o 3307-3951 ou 3307-3952 e lembrando, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza e aí é o José Marques que está na ligação e esperando você ligar. Não perde, hein? Walter, o que a gente tem aí hoje no programa da comunidade? Muita informação. Muita informação sim, Priscila. Olha só, 12 horas e 14 minutinhos, a sirene do agora toca, viu gente? A sirene do agora toca! Vamos lá, Ricardinho, solta a sirene, solta a sirene de polícia porque assunto de polícia a gente vai trazer informações para você de casa que acompanha nessa segunda-feira aqui o programa da comunidade. A gente vai agora falar da prisão em flagrante de João Bosco da Silva Andrade de 47 anos por envolvimento com tráfico de drogas na capital. Com o infrator foram apreendidos 3 quilos de pasta base de cocaína. De acordo com o delegado Paulo Mavigné, né? Esse indivíduo, ele foi interceptado ontem, dia 18, né? Num domingo. A gente vai conferir aqui, gente. Vamos conferir os detalhes aqui, ó, com Fred Rocha na tela do agora. João Bosco da Silva Andrade, de 47 anos, foi preso e apresentado aqui na Delegacia Geral. Ele foi preso na manhã de ontem, na frente da casa dele, no Nova Esperança, na zona oeste aqui da capital. As investigações começaram há 15 dias quando a polícia recebeu uma denúncia anônima de que ele receberia uma droga que vinha do município de Pacaraima, no estado de Roraima, aqui para Manaus. Os policiais civis fizeram campana em frente à casa de Bosco e conseguiram prendê-lo em flagrante. Agora a polícia está também à procura de Matheus Henrique, de 21 anos. Ele foi a pessoa que foi levar a droga para a casa de Bosco. A polícia também prendeu um soldado da Polícia do Exército, Diago Andrei Silveira Farias, de 19 anos. Aqui ao meu lado o delegado Paulo Marvinie, diretor do DENARC. Delegado, como foi que vocês fizeram essa prisão? Vocês conseguiram prender o Diago, que é o militar do Exército que estava pilotando a moto, mas não conseguiram prender o Matheus que estava na garupa, né? Por que vocês não conseguiram prender o que estava na garupa? De acordo com as investigações, ontem seria o momento da entrega do entorpecente na casa do Bosco. Nossos policiais, em conjunto com os policiais da Secretaria de Inteligência, nos posicionaram nas proximidades. No momento em que chegou a motocicleta pilotada pelo Diago com o Matheus na garupa, o Matheus rapidamente saltou da garupa, entrou na casa do Bosco e deixou o entorpecente com a bolsa dentro da casa. Nossos policiais correram, se aproximaram e conseguiram fazer a abordagem do Diago, o Matheus de dentro da casa escutou a verbalização dos policiais e empreendeu fuga pelo muro dos fundos da casa. Só restando na residência o próprio Bosco, que era o dono da casa, com a mochila contendo os 3 kg de pasta base de cocaína. Agora, o João Bosco, apesar de ser preso pela primeira vez, porque essa é a primeira vez que ele é apresentado, ele já tinha envolvimento há algum tempo com o tráfico de drogas, pelo menos é o que as investigações apontam, inclusive ele também trabalhava no meio carnavalesco, né? Perfeitamente, isso aí foi o próprio depoimento dele, em conversa com os policiais, disse que ele já era do tráfico há um certo tempo, porém, disse que estava afastado e negou ter participação nesse evento que resultou nessa prisão em flagrante. Mas as investigações, elas apontam para a direção contrária, realmente essa droga era encomendada por ele. O Bosco era uma figura muito conhecida ali na região da Alvorada, realmente patrocinou escolas de samba, então ele tem toda uma aceitação dentro da comunidade. O Diago, que é o soldado do Exército, por que ele não foi apresentado pela polícia? Bom, o Diago foi recolhido pela questão legal, ele foi recolhido à Polícia de Exército, ele permanece custodiado dentro do Exército, da dependência do Exército Brasileiro, mas fica à disposição da Justiça. Então, por isso, por tal razão, ele não foi apresentado nesse momento. Delegado, muito obrigado pelas suas informações. Agora a polícia está à procura de Matheus e o João Bosco vai ser autuado por tráfico de drogas e associação. Para o tráfico. Fred Rocha, para o Agora. Obrigado, obrigado, Fred Rocha, pelas informações. Está aí, então, mais o esforço da polícia para prender esses traficantes que estão espalhados por várias zonas aqui da capital amazonense, espalhados por vários pontos aqui do Estado, prejudicando, levando à morte de várias pessoas. Trazendo esse monte de porcaria que é colocado aí, principalmente os jovens que se metem nesse mundo aí, sabem que o resultado de tudo isso aí é a morte. Olha, gente, a gente conversa com você daí de casa, a gente explica. É claro que ninguém aqui é dono da razão, não. Ninguém é dono da razão, não. Mas a gente vai pelos fatos, vai pelas vias de fato, sabendo que tráfico de drogas, envolvimento com a droga, tudo isso tem relação com a morte. Tudo isso tem relação com o capeta, vamos dizer logo assim, a palavra bem clara. Então, se livre disso o quanto antes, entregue isso, entregue essa vida e vá para uma nova vida, uma vida com fé, uma vida com esperança, com a sua família. Sai disso aí. E olha só o cabra, né? Patrocinava uma escola de samba e a gente vê muito disso no Rio de Janeiro, né? Os bicheiros que patrocinam o pagode, patrocinam as escolas de samba, que patrocinam várias coisas lá no Rio de Janeiro, né? E termina refletindo também um pouco aqui, querem seguir essa linha aí dos bicheiros que patrocinam o crime, né? Os traficantes. Então, aí a polícia, aí o doutor, o delegado Paulo Mavigné, que é da DENARC, né? Que é da delegacia de narcóticos, aí no encalço dessas pessoas. Está aí um procurado aí, ó. Esse rapaz aí está procurado, é o Matheus Henrique da Silva Nunes. Está sendo procurado, está aí a foto dele aqui no programa da comunidade. Então, se você tem a informação desse rapaz, o paradeiro dele, você pode ligar para o 181, que é o telefone de denúncia. Você não vai se identificar, vai ser uma denúncia anônima. Mas é preciso que a sociedade se una para caçar esses traficantes que estão acabando com as famílias, acabando com os jovens e tudo mais. Vamos lá. 12 horas e 21 minutos. É a nossa polícia, viu, Ricardo? A sirene da polícia aqui do Agora, ela não para. Ela não para aqui na capital e também não para no interior. Nós vamos agora viajar lá para a ilha Tupinabarana, porque o Tadeu de Souza tem também a informação de apreensão de drogas lá na ilha, lá em Parintins. Vamos ver aqui, ó, com o Tadeu de Souza na tela. A polícia militar realizou no final de semana a apreensão de 2,5 kg de pasta base de cocaína e skunk, um tipo de maconha potencializada em laboratório e uma espingarda calibre 16. Foram presos Marcos Souza Lima, de camisa preta, o Marcola, 19 anos, e Paulo Ricardo Rodrigues Nunes, 34 anos, o Fumaça. Uma terceira pessoa está sendo procurada pelo serviço de inteligência da polícia militar. A polícia se deslocou até lá e como já havia informação de que ele estava traficando no município, foi feita uma busca na residência e encontrado aproximadamente 2,5 kg de droga. Além de outros materiais que também são provenientes de furtos e assaltos na cidade de Parintins. A polícia recuperou ainda objetos que foram levados durante arrombamentos e assaltos na cidade de Parintins neste final de semana. Obrigado, Tadeu, e boa tarde para você aí de Parintins, todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, gente, solta aqui, Cris Loureiro, por favor, a gentileza. Aquela imagem, aquela imagem que está toda abagulhada aqui, que essa dupla aqui vinha roubando, vinha traficando. Ó, droga, essa arma aqui, ó. Olha só a quantidade de objetos aqui que esses dois aqui faziam, tocavam terror lá em Parintins, roubavam e consumiam aqui e vendiam droga. Olha, tênis, capacete de moto, tem uma bicicleta elétrica ali, né, uma motocicleta elétrica, aquelas pequenininhas, faca, tem uma grade de cerveja aqui, eu acho que é de cerveja. E aqui é a droga. Essa dupla aí que fazia tudo isso, roubava as casas. Tem até um alicate, sabe esse aqui, ó, vou apontar bem aqui, ó. Tem um alicate aqui, esse alicate corta ferro, provavelmente para cortar cadeados, né, para arrombar as casas, as lojas lá em Parintins. Tá aí, a dupla presa pela polícia, né, queremos agradecer aqui em nome da população de Parintins aí, a polícia que está agindo para, que teve essas informações através da população e que tirou de circulação mais essa dupla. Mais essa dupla fora de circulação da criminalidade lá de Parintins. 12 horas e 23 minutos, tem mais informações aí, vamos lá, Priscila. Pois é, Walter Frota, é triste, né, mas é uma realidade, o tráfico de drogas é um círculo vicioso mesmo, se renova, a polícia prende os suspeitos, os criminosos, mas acaba vindo outros e mais pessoas envolvidas nesse tipo de crime. Mas a gente muda de assunto e traz informações do terminal da Cachoeirinha. Ele voltou a funcionar como integração nesse domingo e quem andou reclamando aí por pagar duas passagens, agora não vai ter mais dor de cabeça, viu, porque a repórter Priscila Mello esteve lá, ela conta como é que foi essa mudança, a partir de ontem, né, desde ontem, os usuários passaram a usar o serviço de integração e aí quem andou reclamando por pagar duas passagens, acho que não é fácil, né, a passagem já está cara, pagando duas vezes para se deslocar de casa fica muito mais difícil ainda. As informações na tela do Agora com Priscila Mello. Depois de muita reclamação, tudo voltou a ser como era antes. Nem todo mundo tem a carteirinha, ajuda indiscutivelmente. Dona Rosimari mora longe e passa aqui pelo terminal quase todos os dias. Não estava legal não, pagar duas passagens ou mais. Agora o passageiro paga aqui e passa por essa catraca. Duas já foram colocadas aqui para controlar os pagamentos das passagens, mas alguns motoristas ainda não sabiam da mudança. Tem muitos que não estão sabendo ainda. Isso, não estamos sabendo ainda. Mas se não avisaram vocês ou mais que é? No momento ainda não, até agora não. Além do terminal voltar a ser integração, as 24 linhas que estavam circulando do lado de fora do T2 voltaram a passar aqui por dentro. Para a população, essa mudança vai melhorar para quem precisa usar o transporte coletivo. Para quem pagava duas passagens, agora pagava uma passagem, para o usuário melhorou e muito, né? Para você ver, o usuário enfrenta muita dor de cabeça, não só em pagar duas passagens, mas também na demora do ônibus. Realmente a gente tem que ser honesto. As linhas de ônibus não atendem 100% à necessidade da população. Teve aí essa dor de cabeça, a população está pagando duas passagens. Isso para chegar até o destino, mais duas passagens para chegar em casa. Então, realmente não é muito fácil. Então, a gente acredita que com essa mudança, a redução de passagem já deve apresentar alguma melhoria para o bolso do consumidor. E a gente espera que o sistema viário, o sistema de mobilidade urbana, realmente melhore. Que essa é a nossa intenção. A intenção das emissoras, de quem está envolvido com a informação, de levar a população, é realmente mostrar que o sistema melhora com o passar dos anos e não regride. Porque a população, querendo ou não, ela é afetada. Não só no bolso, como também na paciência. Porque não é fácil ficar esperando o ônibus. Olha, a gente muda de assunto e traz aí uma triste notícia, mas novamente uma realidade. Aqui em Manaus, só neste ano, mais de 147 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Sem falar na quantidade de processos que ainda correm na justiça, que também é grande. Mais de 2.700. E o pior de tudo isso é que os casos seguem sem solução e as famílias que sofrem com a perda aguardam por justiça. Vamos conferir aí na tela do programa agora. Trânsito, imprudência, mortes. Esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum aqui na capital. Que a justiça seja feita, porque nós perdemos uma grande alicerce em nossa família. Denise é irmã do engenheiro e empresário Heitor Aparecido, que morreu depois de ser atropelado e arremessado do viaduto Gilberto Mestrinho no início deste mês. Ele parou no meio do viaduto para ajudar outro motorista que estava com o carro em pane mecânica quando foi atingido por um veículo em alta velocidade. Ele foi quem me ajudou aqui a fundar o meu restaurante. E fora outras pessoas que ele não olhava quem quando pensava em ajudar. O motorista do carro, que bateu Heitor, foi identificado como Tiago Dinelli. De acordo com o Detran, ele não tem carteira de motorista e dirigia a mais de 90 km por hora. Para o órgão, não foi acidente. O que aconteceu foi um assassinato, porque um jovem com 23 anos vai dirigir um veículo automotor sem habilitação. E agravante ainda por cima, acima da velocidade permitida para aquela via. Sem habilitação, 90 km por hora, fatalmente iria acontecer um acidente. Aqui ele contou que ele vinha realmente com uma velocidade considerável. e o motivo de tudo isso foi realmente a velocidade. Ele desviou do cidadão que estava em pânico e vinha caminhando no viaduto. E quando ele desviou, virando o carro à esquerda, vinha outro carro na paralela e ele bruscamente virou à direita, vindo colidir com a saveiro do cidadão que foi a vítima fatal. Manobras arriscadas, excesso de velocidade e menores ao volante são as principais causas de acidentes fatais aqui na capital. De acordo com dados do Manaus Trans, no ano passado, 166 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Do início do ano até o último dia 12 deste mês, foram 147 mortes. Uma redução de pouco mais de 11%. Mas que para as autoridades de trânsito ainda é muito pouco. O que nós precisamos realmente é fazer valer a educação, a nossa cultura, melhorar realmente bebida com velocidade, elas não combinam, e assim por diante. Mas tem muita coisa ainda que precisa ser modificada. O Detran afirma que tem quase 100 mil carteiras de habilitação vencidas só este ano. O número de pessoas flagradas dirigindo sem carteira também é alto. 3.500. 70% menores. Eu já diria que desses 70% de menores, 60% deles dirigem com a permissão dos pais. Então nós apelamos mais uma vez aos pais que não entreguem a direção de um veículo automotor a uma pessoa não habilitada, principalmente de menor. Só no Tribunal de Justiça do Amazonas, 2.795 processos estão em andamento de crimes de trânsito. O trânsito que mata imprudentes e, na grande maioria, pessoas inocentes. Pois é, quando a gente assiste uma matéria como essa, a gente se faz, né? A gente tem que se fazer uma pergunta. Qual a diferença de um veículo automotor, de um carro, para uma arma? A diferença nenhuma. Porque se eu não tenho perícia para conduzir um veículo, eu posso matar assim como uma pessoa que está armada. E aí a gente continua reproduzindo esse tipo de matéria, esse tipo de informação, trazendo a notícia de que o número de mortes no trânsito continua aumentando, né? Apesar de uma leve redução aí, 11% não significa nada para a quantidade de pessoas que morrem diariamente no trânsito aqui na capital. E aí a diferença realmente é nenhuma de um veículo automotor para uma arma. Se eu não tenho perícia para conduzir um veículo, por que eu estou atrás do volante? Então acredito que a lei, ela precisa ser revista. Muita gente tem sido vítima no trânsito, quando não morre no local, morre no hospital. E os números crescem, os números continuam disparando, as famílias sofrendo, os casos na justiça vão só acumulando, porque realmente é um processo muito demorado. E a situação continua desse jeito. Então acredito que precisa ser realmente conscientizado, a população precisa se conscientizar, né? E refletir a maneira em que elas agem no trânsito. Porque sempre é resultado ou de bebida alcoólica, ou de excesso de velocidade, manobras arriscadas, pessoas que não têm temperamento, controle emocional, discutem no trânsito, e aí acabam em tragédia. E os números só crescem. Nós vamos agora para o intervalo comercial, e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Confira nas imagens aí da matéria que acabamos de reproduzir, acidente de trânsito em Manaus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho